A Câmara Municipal de Piuí promoveu uma homenagem aos servidores públicos que se destacaram no ano de 2022. A sexta sessão solene contou com a presença dos parlamentares municipais, seus homenageados, familiares, amigos e também da Orquestra da Lira São José. Cada vereador homenageou um servidor. O presidente da Câmara, Reinaldo dos Reis Silva, homenageou a Cássio Pereira Cardoso. O vice-presidente, Gilvão Antônio da Silva, homenageou Edna Paim dos Reis Pamplona. O primeiro-secretário, João Marcos Macedo Silveira, homenageou Fernando Júnior Macedo. O segundo-secretário, Will de Uélez de Oliveira, homenageou Márcia Maria Costa. O vereador Carlos Leonel de Oliveira, homenageou Magno de Paula. O vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, homenageou Jane Auxiliadora Melo. O vereador José Antônio Camargo Júnior, homenageou Wallace Franklin Júlio Santana. O vereador José Wellington da Silva, homenageou Ediana de Oliveira Terra. A vereadora Shirley Elayne Gonçalves Faria, homenageou Zeila Valéria Miranda Pereira. Eu estou aqui com o presidente da Câmara, Reinaldo dos Reis. Reinaldo, fala pra gente a importância do servidor público aqui em nosso município. É uma noite festiva, né? A gente está muito feliz, entrega desse troféu ao servidor público. É como eu falei ali na solenidade, servidor público piuiense que rege a nossa cidade, né? Trata nosso povo com tanto carinho, presta serviço diários para a nossa sociedade, para o nosso povo. E é uma homenagem justa para os oito homenageados. Hoje a gente deixa um grande abraço e também a gente agradece a todo servidor público de Piuí. O servidor público, ele é fundamental para o funcionamento da máquina pública, né? Então, em reconhecimento a todos os servidores do nosso município, que prestam aí um brilhante trabalho para a nossa comunidade, nós escolhemos, né? Cada vereador escolheu o seu homenageado. E através desses nove homenageados, nós queremos cumprimentar a todos, que se dedicam todos os dias para o bom funcionamento do nosso município. Senhora Marcia, quantos anos que a senhora trabalha aqui na Câmara? Há 21 anos. Há 21 anos. E como é para a senhora estar recebendo essa homenagem? Ah, é uma surpresa, uma maravilha e uma emoção que não dá para explicar, né? E eu tenho uma grande gratidão pelo Wilde, porque tem muito tempo que a gente trabalhou junto, em 2003, a gente começou a trabalhar junto, depois ele saiu, voltou, e eu tenho muita gratidão por ele, não só pela indicação do troféu, mas pelo apoio que ele me deu durante todo esse tempo que eu estou aqui. Jani, nos fale como foi para você estar aqui recebendo essa homenagem. Eu fiquei muito emocionada. Eu digo que o Fábio me ligou, eu não acreditei. E hoje eu acho que eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo, e ele fez eu feliz e a minha família. Porque o meu trabalho, muita gente reconhece, muita gente. Eu tenho elogio de muitos, mas ele, ele que me elogiou. Então ele viu a minha capacidade, né? De me elogiar, de me homenagear. Quantos anos você trabalhou como servidora pública? Eu já passei em vários setores da prefeitura. Ao todo tem 20 anos. 20 anos. E quais setores você trabalhou? Eu já trabalhei de cantineira nas escolas, Lourdes Ferraz, Josinal Vim, de monitor escolar nos ônibus, na linha da Laranjeira. Fui faxineira lá no SUS, no antigo, ali no antigo Braulio. E depois eu fui para os guichês, que a Larissa me cedeu. E hoje eu estou no transporte, onde eu fiz muitas amizades.